Bem-vindos de regresso ao Conversas à Quinta, depois de uma interrupção de duas semanas. E hoje vamos recomeçar estas conversas com uma nova viagem ao passado. Uma viagem de 50 anos, uma viagem até 1969, até ao Portugal de 1969, ao Portugal de Marcelo Catano, a um Portugal que vivia ainda uma fase da primeira vera marcelista. Que período é este? É um período que excede as eleições de 1969. Essas eleições foram diferentes de todas as eleições realizadas durante o regime do Estado Novo, porque nessas eleições, pela primeira vez, eleições para a Assembleia Nacional, era assim que se chamava na altura o nosso Parlamento, não era a Assembleia da República, para a Assembleia Nacional, a oposição foi até às urnas, portanto, não desistiu como era tradicional. Nessas eleições, também ao contrário do que era habitual, a oposição apareceu com dividida, apareceu em várias listas. E também, além disso, houve alguma renovação nas próprias listas do regime, a União Nacional passou a chamar-se Ação Nacional Popular, portanto, nessas listas apareceu um conjunto de jovens, que viriam a formar a chamada ala liberal. Algumas dessas figuras, ainda hoje, estão presentes na política portuguesa, como Mota Amaral, Francisco Paulsemão. Foram figuras que marcariam muito Portugal, talvez aquele que mais marcou Portugal fosse Francisco Sá Carneiro, mas, entre os candidatos que se apresentaram nessas eleições, um deles está aqui à nossa mesa, que foi a Jaime Gama, tinha na altura apenas 22 anos, candidatou-se na lista da Comissão Eleitoral da Unidade Democrática, acho que era assim que se chamava, CAUD, Lisboa, uma lista em que também fazia parte Marcos Soares e Ribeiro Teles, um menarco de Ribeiro Teles, e uma lista que, pela primeira vez, não era de unidade de toda a oposição, porque os socialistas tinham decidido ir separados dos comunistas. Portanto, é um período diferente, onde parece haver, por um lado, mais liberdade, pelo menos a aparência de uma ilusão de que as eleições vão ser mais livres do que não sido até essa altura, e, portanto, a oposição vai até às urnas, mas, ao mesmo tempo, a oposição sente, ao menos uma parte da oposição sente, que não é a altura também de separar águas. Como é que foram esses tempos, Jaime Gama? O que é que pode-nos contar do que se vivia e da sua experiência de jovem candidato? Olha, nessa altura, já estávamos praticamente com um ano de Marcelo Caetano. Marcelo Caetano ocupa a primeira fase do seu novo desempenho a procurar estruturar o seu sistema de forças. Ele vivia sempre obsessionado com essa ideia de não deixar que o seu campo político se desarticulasse e, portanto, fez as substituições que entendeu fazer. As do governo resultaram de várias remodelações, alguns institutos públicos e também nas forças de segurança e fez, sobretudo, também importantes alterações, digamos, no sistema de informação e propaganda da época, porque mudou as equipas que estavam na televisão, na rádio, no CNI, que até mudou de nome. Ele tinha toda uma outra visão do que devia ser a comunicação, não é? Passou a usar a televisão, por exemplo. Sim. Ele tinha dedicado, aliás, alguns estudos, na fase em que estava fora do governo, a discorrer sobre a opinião pública, a opinião pública e o Estado moderno, como estruturar as correntes da opinião. No fundo, ele vivia uma problemática, tanto quanto me pude aperceber, e hoje recorto com mais nitidez, vivia uma problemática que era a de como modernizar aquele tipo de regime, mas sem que o seu objetivo final fosse um regime democrático, pluralista, ocidental. Ele era descrente em relação à capacidade do sistema democrático, para o qual visualizava a utilidade em países com outra trajetória cultural e política, por exemplo, a Inglaterra ou os Estados Unidos, mas no caso português era a reflexão muito traumatizada dos anos da Primeira República, que marcou também uma geração de opositores sistémicos encarniçada, e considerava que a legitimidade do sistema político e, sobretudo, a legitimidade do governo não podia decorrer da representação parlamentar. Era necessário que houvesse eleições, era necessário que houvesse uma Câmara, mas a legitimidade do Executivo não estava dependente do Parlamento, nem devia estar. E isso até o levou a escrever um artigo interessante em que ele considera necessário haver eleições como forma de as eleições, constituindo uma espécie de sondagem de opinião, obrigarem o governo ele próprio a introduzir correções, mas sem que das eleições pudesse gerar-se uma alternativa política de Executivo. Portanto, era uma incorporação da noção de eleições no aperfeiçoamento de um regime fechado, tal como ele o via, não a realização de eleições como algo do qual derivasse ou pudesse derivar qualquer legitimidade para a governação. Não havia aí nenhum conceito democrático, não é? Não. O Marcelo, aliás, era um liberal, mas não era um democrático. Ele fala sempre na restauração de algumas liberdades necessárias, mas nunca fala na introdução de um regime pluralista. E depois justifica o não aperfeiçoamento das liberdades com as limitações decorrentes da situação militar. Portanto, é nesse parâmetro que ele, digamos, organiza as coisas para, digamos, também legitimar o seu próprio poder político. No seu próprio campo político, ele procede a alterações importantes no pessoal político, uma das quais é a mudança do presidente da Comissão Central da União Nacional, que até aí era sempre, por inerência, o chefe do governo. E ele entende que deve ser Albínio Sorreis, antigo presidente do Parlamento, antigo ministro do interior do início do salazarismo. E para chefe da Comissão Executiva da União Nacional, escolhe José Guilherme Melli Castro. O José Guilherme Melli Castro é uma personalidade que recentemente saiu uma biografia interessante, mas que merece ser estudada, porque é um homem que, na verdade, faz uma carreira política no sistema salazarista. Ele é governador civil em Setúbal. Ele chega a ser secretário de Estado de Segurança Social. Ele é presidente da Misericórdia de Lisboa. Mas há um momento em que ele critica o próprio Salazar, num congresso, dizendo que Salazar devia preparar a sua sucessão a tempo. E quando ele é incumbido de reorganizar a União Nacional, isso depois vai concluir-se na criação, não em 69, mas depois das eleições em 70, da Ação Nacional Popular, ele quase que vai ao ponto de admitir a existência de um sistema parlamentar concorrente. Isto é, ele está aí um pouco mais à frente, possivelmente até do que era o seu mandato político. Personagem interessante. Morreu em 72, portanto, também não viu nem a sua ação continuada, nem a sua ação paralisada, nem a evolução política subsequente, e, portanto, morreu no desempenho dessas funções. Mas é alguém... Eu sei que ele mantinha um grande contacto, por exemplo, com o António Alçada Batista, que, aliás, fez com que Alçada Batista passasse do próprio campo de oposição moderada na área da democracia cristã para autor de um livro de entrevistas a Marcelo Caetano. Essa amizade tinha alguma profundidade e alguma sequência, mas, digamos, Mélio Castro é o homem que impulsiona esse adjornamento. As eleições estão... As primeiras eleições de Marcelo Caetano, já um ano depois, são eleições que apanham também o campo do regime já dividido, porque havia resistências, ou que se vislumbrava que pudesse ser o marcelismo face ao salazarismo duro. Tinha já havido mudanças em áreas governativas importantes, também mudanças na escolha das listas para deputados, a introdução de deputados independentes, que depois vêm a constituir algo liberal. Mas não só isso, rotação em termos de pessoal da Assembleia Nacional, que Marcelo vai procurar que seja, e favorece que seja, gente mais ligada a ele ao longo da sua vida política no Estado. Portanto, há aí desconfianças que se traduzem em críticas, um antigo vice-presidente da Assembleia é muito crítico. O próprio ministro dos negócios estrangeiros, Franco Nogueira, sai de ministro, não acerta atenção com o marcel, é incluído nas listas, mas como independente, não como membro da União Nacional, um pouco para cobrir, também, porque o marcelo também não se quer desguarnecer nessa área à sua direita. Nós já falamos aqui de Franco Nogueira, Franco Nogueira era uma personagem que verdadeiramente não era do, era um ministro que não era do regime, portanto, era uma figura que tinha sido trazida para o governo sem ser, ideologicamente, alguém que fosse um Estado em vista. Sim, porventura, tal como Adriano Moreira, não certamente teve alguma expectativa de vir a ser o assessor de São Lezardo, portanto, havia também essa, atendendo à projeção o que ele teve, pública no terreno internacional e também no terreno doméstico, porque ele até, argumentando a política externa, era afinal quem mais aparecia e dava um argumentário para aquela orientação de política externa e interna, porque, no fundo, ele também falava para as Forças Armadas e também falava para a União Pública interna. ele é posto como deputado na lista, ele chegou a fazer uma intervenção no cinema ou teatro, já não sei em qual dos lados do edifício estive ali, numa sessão de propaganda em que teve o cuidado de dizer que não era membro da União Nacional e também essa sessão não era um comício, eram conferências, portanto, era uma forma também de pactuar com esse tipo de atividade de que muitos dos titulares não gostariam, mas que tinham que praticar, porque nessa época isso tinha também que ser realizado. Essa eleição é uma eleição que decorre nesse contexto específico. Marcel, em sedimentação, não com uma transição que não era ao seu objetivo realizada e também com uma evolução na continuidade que não está totalmente recortada, as oposições bastante fragmentadas, com várias opções, com inúmero debate e um contexto geral que era óbvio que seria um contexto que unicamente poderia sair vitoriosa à União Nacional. Mas um contexto geral que é preciso também que seja dito e reconhecido, se é certo que é um contexto em que o marcelismo já começa a ser bastante mais criticado, não é menos certo que é um contexto em que, com uma situação económica razoável, havia um certo desafogo face ao precedente. E, por outro lado, também, a questão africana e da guerra se é certo que gerava em certos campos antagonismo, em outros campos gerava fatores de unificação emocional. Portanto, não se pode considerar que estas eleições em 69 sejam eleições que decorram num contexto da mutinação popular contra Marcelo Caetano. Marcelo Caetano ainda tem aí um leverage grande sobre a situação geral do país. do ponto de vista do regime e da forma como dentro do regime e das pessoas que apoiavam o regime, como é que essas fissuras foram evoluindo? Marcelo Caetano, no fundo, com todas essas intenções, mas tenta fazer, no fundo, acaba por ir fazer uma coisa que acaba por ser um bocadinho caricata, porque é o salazarismo sem salazar, quer dizer, no fundo, o problema do regime é que o regime de facto não tinha propriamente instituições, quer dizer, o regime foi sendo moldado completamente, quer no plano ideológico, quer institucional, de certo modo, é um regime que é pensado por salazar, é feito por salazar, salazar tinha uma, de certo modo, mesmo do ponto de vista ideológico, da produção doutrinária, secou também um bocado todo o próprio regime. E portanto, Marcelo Caetano, que aliás, enfim, tinha outra, tinha outra formação, já tinha outra formação, por exemplo, eu sempre achei que Marcelo Caetano era um homem, até pelo seu passado, muito mais próximo, por exemplo, de soluções mais populares, apesar de tudo, tinha ali tido até uma certa, tentação fascistizante ali nos anos 30, coisa que Salazar nunca teve e que era completamente, Marcelo tinha percebido, por exemplo, a questão da opinião pública e a questão do, a questão das multidões, que para ele não tinha, de facto, esse horror que Salazar tinha perfeitamente, um horror a multidões, nem que fossem para o apoiar, não tinha, não tinha nada a ver com isso, não gostava. E pelo contrário, ele gostava, Marcelo Caetano gostava, Marcelo Caetano gostava, Marcelo Caetano tinha uma grande admiração, aliás, já me gostava disso, o Marcelo Caetano tinha uma grande admiração que se vê nos textos, até nos textos de ensino dele, pelos modelos anglo-saxónicos, mas tinha exatamente a consciência que não funcionava no nosso tipo de sociedade. E tinha, de facto, esse trauma que tinha praticamente toda a classe política do ancião regime, da Primeira República, quer dizer, portanto, havia aquela ideia de que, de facto, os sistemas partidários em Portugal davam uma enorme fragmentação. E, além disso, é evidente que tinha um outro problema com que ele, aliás, muito habilmente vai procurar justificar a continuação de um certo modelo autoritário que é a questão da guerra. Ele, aliás, ele vai buscar argumentos que são argumentos muito paralelos aos argumentos que nos Estados Unidos e na Grã-Bretanha durante a Segunda Guerra Mundial se utilizaram, por exemplo, para internar na Grã-Bretanha, internar preventivamente os membros do partido fascista de Mosley que nos Estados Unidos se utilizaram para internar os nipo-americanos. Portanto, é a ideia que o Marcelo... Aliás, até há uma coisa que é uma espécie de restauração das liberdades que logo a seguir são suspensas atendendo, digamos, a uma espécie de estado de emergência. No pessoal político é preciso ver uma coisa. Os candidatos à Associação de Salazar havia ali... Mas há claramente a mais liberdades públicas. Ah, sim, senhor. Quer dizer, há essa ideia e não é só essa ideia. Começa a haver se isso, por exemplo, nos jornais há uma certa... Preciso ver também uma coisa aqui importante. Marcelo Caetano, curiosamente... Há mais livros nas livrarias. Sim, senhor. Em 68 tem... O cinema começa a aparecer... Sim, já apareciam as maminhas da Romy Schneider na piscina. Na piscina. Foi um acontecimento. Aliás, o regime tinha uma coisa muito curiosa. Quando apertava em política normalmente abria um bocado no plano exatamente dos costumes. Quando apertava nos costumes abria um bocadinho mais na política. Mas aqui é evidente que há uns núcleos embora não houvesse propriamente... Não há umas grandes resistências. Quer dizer, aliás, aquela ideia dos ultras foi uma coisa que o Marcelo também habilmente de certo modo julgou como dizendo eu não posso fazer determinadas coisas porque há aqui uns setores... É uma fantasia. O regime estava feito de tal maneira que ele tinha um comando através... Como é que ele consegue atrair pessoas como aquelas que vêm a formar ao liberal? Não, o liberal... Por quê? Não, mas quer dizer... Aliás, genuinamente... Porque quer dizer... O Marcelo também não podemos esquecer... Não eram apenas democráticas cristãos... O regime tinha uma componente também teoricamente nisso enfim também bastante mais justicialista portanto o regime também dava para tudo nesse aspecto. Agora ali o que há de facto depois o Marcelo Catan também há uma coisa importante como professor tinha tido contacto com muitas muitas dessa gente alguns deles passam que foram exatamente alunos colaboradores etc. Portanto ele tem... Mas isso pode passar injustificas com pessoas como... Sim, mas há uma certa... Miller Guerra... Mas há uma certa boa... E há uma tentativa vamos lá ver as pessoas também tenham sempre a ideia e tiveram sempre a ideia que pela ruptura o regime não caía quer dizer... Não havia uma resistência popular ao regime quer dizer... Enfim, era uma coisa... O Partido Comunista tinha... Quer dizer... Em termos de propaganda dizia isso e a oposição de maneira a gente sabia que sobretudo numa época a partir de sobretudo de 65 quando começa a haver um... Enfim, um fortíssimo índice de crescimento económico que as pessoas sentem que a vida lhe está a melhorar todos os dias quer dizer... Não havia clima nessa altura para uma revolta popular nem nada que se parecesse... E depois havia um problema que como o Jaime Gama há bocadinho estava ali a levantar que também muita gente que não era propriamente do regime mas que já e Salazar tinha ganho com isso em 61 mas era a questão da África muita gente achava que Portugal tinha direitos históricos e que devia manter esses direitos históricos etc. Portanto, há aí uma composição de forças e Marcelo Caetano de facto nesse aspecto até a princípio funciona com uma certa lucidez quer dizer porque ele consegue exatamente atrair gente de fora sem alienar os que estão dentro porque praticamente nessa altura dá tudo aliás a própria vida de Franco Nogueira é muito curiosa porque Franco Nogueira que seria um homem enfim viria pelo menos de um pensamento liberal e que é convertido digamos uma posição mais nacionalista pelas suas funções nos negócios estrangeiros e por ser obrigado exatamente para encontrar uma justificação teórica que não a podia encontrar num modelo democrático portanto uma legitimação desse tipo Franco Nogueira encarna uma linha que é em que muita gente está de acordo quer dizer embora não sejam da União Nacional e não tenham propriamente os princípios digamos de uma linha autoritária e nacionalista radical etc mas há ali uma certa composição e estas eleições aliás na própria composição das listas também como estava aqui a dizer acentuado também se vê isso porque há umas compensações mas sobretudo o Marcelo Caidano está relativamente à vontade porque não há de facto tirando alguns núcleos de gente mais nova que já tinha feito um bocadinho a sua formação política nas universidades e sobretudo nas linhas da anti-esquerda e teram algum pensamento que havia aí e algumas enfim já havia alguns núcleos de pessoal que tinha feito serviço em África etc mas de uma maneira geral as pessoas do regime por uma razão ou por outra não se atreviam a levantar-se contra o Marcelo além disso fizeram uma coisa fizeram uma espécie de polo de resistência na presidência da república e portanto estavam mais ou menos os conservadores gostam sempre de ter um alibi para não fazerem nada portanto estavam tranquilíssimos porque achavam não, ali o presidente da república deixa as coisas passar de um certo e portanto é neste clima do lado do poder ou do lado da situação como então se dizia que se passa isso olha e disse mas ele tinha também a questão que vocês há bocadinho falaram aí que é importante que era os instrumentos de propaganda do regime curiosamente já mesmo antes do 25 vários deles estavam porque era o César Moreira Batista que estava no CENI era o Dutra Faria Barradas de Oliveira um que estava no Jornal Oficial do Regime no Diário da Manhã Dutra Faria na Associa Nacional de Informação Ramiro Valadão quer dizer portanto a mudança é relativamente fácil totalmente o Rogério portanto há ali um núcleo e também há uma substituição na equipe na direção de informação da RTB claro que é a saída do Múrias sim e a substituição pelo mensurado e a saída do Manel Múrias que é embora o Jundo que era o presidente da televisão continue ainda com o Marcelo Caetano há algum tempo mas há a substituição do Manel Múrias no telejornal estamos de regresso ao nosso conversas e retomamos conversas precisamente retomando um tema com o que o Jornal que tinha referido referiu que a sociedade não não estava de facto em tumulto no entanto a 69 é também um ano de crises académicas nós tínhamos vindo há uma crise académica em 69 em Coimbra em particularmente mas também em Lisboa a academia estava separada da sociedade sempre esteve as academias vivem num universo ele próprio quando aliás o grande problema dos movimentos estudantis dessa época era no fundo também foi da gente ou de inventar uma agenda porque os movimentos tinham a orientação que lhes era dada pelos seus ativistas e os ativistas eram ativistas vindos do campo político e depois defrontavam-se com dois problemas primeiro era como constituir é mais do que vindo do campo político porque tinham uma formação ideológica um bocado livresca mas depois a primeira questão com que deparavam era como constituir um caderno reivindicativo propriamente dito académico era a primeira questão a segunda questão era precisamente contornar a crítica de que era um movimento fim dos filhos da classe média superior estudantes da elite e procuravam o enraizamento nas massas populares entre aspas e aí muitos deles definiam que o movimento estudantil para ser um verdadeiro movimento tinha no mínimo que ter uma compreensão sindical e a partir dessa noção de compreensão sindical poder irmanar-se a um conjunto de movimentos na sociedade que verdade se diga também à época não existiam com a intensidade com que existiam na mente daqueles que falavam desse modo tudo isto se passa num contexto semântico simbólico de linguagem numa narrativa muito especial se bem que nós devemos ser num momento em que num movimento sindical começam a aparecer sindicatos diferentes sim os sindicatos oficiais começam a haver uma abertura da organização corporativa ou chamados sindicatos nacionais começam a ser tomados por alguns grupos da JOC exatamente o próprio Partido Comunista tem e outros segmentos têm alguma capacidade de fazer eleger alguns dirigentes o anterior presidente secretário-geral da CGTP veio da JOC sim sim depois foi do PCP mas veio da sua origem a JOC é uma componente da ação católica que aliás depois acaba em posições muito mais à esquerda do que o próprio campo da doutrina social da igreja mas que tem uma qualificação é que porventura unicamente com alguns segmentos do Partido Comunista é a única estrutura que consegue realmente ter uma penetração operária efetiva não digamos retórica ou apenas especulativa sim porque os grupos de extrema esquerda eram muito pouco efetivos eram muito autocentrados na linguagem mais do que na ação a noção de que a ação pode ser substituída pela linguagem e o excesso de linguagem pode compensar a falta de ação é como começar a marcar passos muito acelerados e criar com isso a noção que está a correr mas entretanto acho que é interessante ver como é que nessas eleições se dá a opção de a oposição não ir toda junta ao contrário do que era habitual isto é de alguns pontos no país em que vamos a ver o marcelismo efetivamente ou não é tomado também por uma abertura ou pelo menos por uma situação diferente mesmo por aqueles que dizem que não há abertura nenhuma ou que dizem que ainda está pior isto é a mesma coisa com roupagem diferente mas manifestamente é um dado novo e portanto os vários campos políticos começam a mexer-se como é que nós vamos agir no contexto da oposição a isto então o que é que aflora o Partido Comunista atravessava uma crise grande organizacional para competir com a extrema esquerda resolve também nessa altura criar a ara e ao mesmo tempo tem o problema que a extrema esquerda estava a atrair os setores mais radicais jovens e portanto o Partido Comunista sente necessidade fazer uma fixação também temos esse produto também somos capazes de fazê-lo também temos esse produto depois tem do ponto de vista da hegemonia cultural e da presença e participação nas editoras nas revistas por exemplo tem aquelas polémicas no tempo e o modo lembra no tempo e o modo e antes disse até no jornal Artes e Letras a Seara 9 e a Vértice sempre mais ligadas ao Partido Comunista a extrema esquerda acaba por conquistar o tempo e o modo em um certo momento numa orientação do que já era o MRPP sim era uma coisa católica pós segunda guerra mundial com alguns sociais democratas e socialistas mas que depois é tomada por dentro quase num órgão de fronte cultural do MRPP mas isso é já muito mais perto mais à frente depois tem o que a Seara 9 e a Vértice sempre muito perto da linha de movimento unitário do PC mas com expressão também não muito intensa e depois tem a própria atividade editorial a literatura muito dominada por um lado pelas velhas coisas do neorrealismo mas por outro lado por novas coisas que aparecem Vilhão Marrage radicais negros americanos e depois também a componente Marquise está muito Woodstock Blumbert Rheim sim toda essa e depois os vários maoísmos que são mais escolásticos não são tão espontaneístas nem tão vivos e fluidos na narrativa mas que também fixam um campo importante dos vários maoísmos portugueses com os mais reduzidos pela China dos guardas vermelhos outros pela China de Mau outros pelo Camboja outros pela Albânia outros pela guerra de Vietnã portanto há ali uma amálgama que aliás leva a que esse campo político esteja sempre ardentemente dividido em quatro quatro grupos sim e todos a procurar uma autenticação por parte da sede central Pequim portanto há mas esses grupos têm influência na medida em que são grupos que para marcar o seu próprio território têm por linha estigmatizar toda e qualquer ação política que utiliza o quadro legal para se movimentar portanto são muito negacionistas em relação à participação nas eleições até ao fim e mesmo durante as campanhas porque acham que isso é uma farsa e portanto colaborar com a farsa não faz sentido mas procurando aí legitimar um campo próprio de mais radicalidade mais autenticidade mais valor revolucionário para no fundo competir no mercado político mas em 69 digamos uma parte basicamente o que acontece em 69 é o seguinte em todos os distritos do país há listas em que mais ou menos estão representados os vários sectores de oposição tendo em conta o que podemos considerar a representatividade local ou regional de certas personalidades que acabam por ser aquelas que figuram nas listas e sem grande evidência para o PCP porque salvo outro intelectual dessa área o PCP quase sempre aparece com o jovem desconhecido na lista e vamos a falar da CDE não é? em Lisboa Porto e Braga há listas da CAUD que era a ação socialista e listas da restante oposição que são as três CDE's Lisboa Porto e Braga mas as CDE's do resto do país têm toda essa gente e até há CDE's especiais como por exemplo a CDE de Ponta Delgada que apresenta uma plataforma política muito diferente dessas CDE's nacionais com o programa autonomista e com uma linguagem diferente e que até teve um excelente resultado eleitoral tão bom como os números de Setúbal Setúbal é quase um terço é o melhor doutor nacional portanto aí as componentes regionais variavam em Lisboa também há uma lista monárquica uma lista monárquica interessante que vai recuperar um antigo nacional sindicalista Rolão Preto que era um dos candidatos ainda o fui ver como orador grande orador foi a uma sessão ali no teatro na feira polar esses monárquicos quem eram? Ainda tinham uma queridíssima amiga minha que era Luísa Manuel de Vilhena por exemplo que era uma pessoa até toda conservadora depois havia Azinho Zilman o Roberto estava aí ou não? Não, não o Roberto estava na Seu Manoel Magalhães que era um jovem Barrilar Roas Barrilar Roas estava 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 o Hipólito Raposo salvo erro sim aquilo vinha de uma uma linha vinha uma linha muito que era uma linha de quer dizer os integralistas todos quer dizer os dirigentes integralistas eram dissidentes do debate e da causa monarquia o Hipólito Raposo José Pequita toda essa gente se zangou com o Salazar porque o Salazar fez uma coisa quer dizer que não fez uma coisa que eles achavam que ele ia fazer e que ele sempre tinha dito que não ia fazer que era restaurar a monarquia mas toda essa gente portanto havia desde uma linha vá lá que era essa linha dos enfim dos integralistas zangatos porque o debate esteve sempre mais ou menos com o Jacinto Ferreira esteve-me apoiando-me sempre dos Salazar eles eram por causa da questão do ultramar contrários exatamente nunca alinharam bom e aliás o José Pequita e essa gente o José Pequita e essa gente toda também na questão do ultramar mas acharam então fizeram essa linha essa linha mas era uma linha que vinha exatamente um bocadinho dessas dissidências o Rolome Preto era uma dissidência fascista chamamos assim aliás do integralismo de quem eram os elementos sim mas o Rolome Preto fez a única coisa que aqui que se baseia um bocadinho com o regime fascista com o partido fascista aliás curiosamente acabando preso pelo Salazar uma série de gente no golpe de apanha de França mas também pouco tempo dois meses mas teve resisilar a seguir mas há outros mas há outros por exemplo o Galvão o Henrique Galvão era um homem muito esse sim fascistizante que esteve na Alemanha várias vezes não foi nacionalista não foi nacionalista mas grande admirador do modelo social nacional socialista etc o próprio Delgado também tinha um homem muito mais de uma linha digamos muito mais dura foi e escreveu aquele livro extraordinário a polícia do homo sapiens que é uma coisa quer dizer portanto há ali uma amálgama também em 69 nessa lista que é enfim eram pessoas que não tendo propriamente uma ideologia valável havia uma desconfiança havia também uma desconfiança grande do regime relativamente aos monárquicos eu recordo-me de ver uma naqueles livros naquele livro só ver um livro branco sobre a censura sim uma instrução de um castenente da censura relativamente a um lanche que teria havido em setiais de homenagem aos descendentes do senhor Dom Miguel que era assim que era tratado aos descendentes do senhor Dom Miguel e então era dizer assim vai realizar-se vai realizar-se vai realizar-se no palácio de setiais um lanche de monárquicos esse lanche só pode ser noticiado nos seguintes termos depois vinham duas linhas a dizer realizou-se um lanche de homenagem aos descendentes do senhor Dom Miguel ponto nestes termos e em mais nenhum dos outros ponto final não se permitia que aquele converse declarações mas de um modo geral o que o Tenente autorizava que se noticiasse é de um modo geral essas coisas todas essas burocracias sensórias mas de um modo geral de facto havia portanto ali vamos lá ver este tipo de poderes como o poder de Salazar vão deixando pelo caminho uma série de gente uns com razões outros sem elas mas vão deixando portanto e havia e nessas eleições de 69 apareceu um bocado isso e também aparece de facto por outro lado a tentativa de integração do regime de umas camadas mais críticas que são exatamente essas camadas que também vamos lá ver sociologicamente também é importante isso é também uma gente que vem de áreas sociais que de um modo geral são consideradas tranquilas não é? portanto não vem de uma geralmente de uma alta média alta burguesia de Lisboa e Porto que familiarmente estava ligadíssima ao regime não é? quase por exemplo família do Sardaneiro família do Alsemão etc portanto também eram consideradas áreas que não faziam e Marcelo também procura incluir nesse quadro da aliança algumas das elites das colónias portuguesas porque fazem uma grande viagem à África é a primeira vez que o primeiro-ministro português vai à África Guiné e é nessa viagem que no final em Lourenço Marques faz o discurso sobre a autonomia progressiva porque essas eleições de 69 vão ser eleições para eleger uma Assembleia Nacional que tem poderes constituídos e que faz a revisão constitucional de 72 sim é um tema que está muito presente na construção de uma plataforma tinha sido ministro ministro das colónias não foi Marcelo foi ministro das colónias e era um homem muito viajou muito por a África etc e é um homem que tem importância grande no Conselho Ultramarino aliás ele procura reavivar o Conselho Ultramarino para que o Conselho Ultramarino venha a ser uma plataforma central para todo um delineamento constitucional novo que ele vê na transformação das províncias do governo geral em Estados e isso é uma coisa que é manifestamente trabalhada muito diretamente por ele porque ele conhecia bem o dossiê das colónias africanas e traz exatamente como o João Muitabásia traz alguns elementos dessas elites que na altura se chamavam os assimilados e os próprios deputados que são escolhidos pela União Nacional para representar esses territórios são deputados que vêm de uma certa matriz crítica naquele sentido da crítica que existia à metrópole e que eram ligados às imprensas locais que escreviam que intervinham portanto há aí a criação de uma tentativa de criação Há uma tentativa de reformar a base de apoio do regime quer penso eu quer no plano ideológico quer no plano ideológico portanto no fundo abrindo numa linguagem mais liberal mas guardando exatamente essa questão portanto a defesa quer dizer Sousa não fazia a defesa dos princípios do regime em termos do regime ser uma democracia não era um Estado nacionalista autoritário tinha determinadas características Marcelo Caetano faz como se fosse um modelo já liberal não é as tais liberdades que se gostaria de ver mas que devido às circunstâncias securitárias sobretudo da guerra não é da guerra da África tem que manter determinados controles e depois da censura e depois da ideia de que também qualquer abertura podia significar início de uma turbulência infinita e isso está muito presente e a questão da ameaça comunista é muito interessante porque parece ser um sujecente não é um projeto de transição de regimes o projeto é um projeto de máxima abertura de válvulas de escape mantendo o mesmo controle e procurando aperfeiçoar e modos diferentes de controle mais benignos eu acho que vale a pena me dar aqui um elemento que talvez na parte de vocês não tenham noção eu tive olhar para uma capa de alguns jornais do dia seguinte e eles falavam de grande participação eleições tiveram uma enorme participação nomeadamente a capa de um jornal que não era propriamente um jornal do regime que era o Lear de Lisboa Lear de Lisboa mas olhando para os números vemos que essa grande participação se traduziu em cerca da votação de um milhão de pessoas mas os recenseados eram relativamente poucos os recenseados eram cerca de um milhão e seiscentos mil claro um milhão e seiscentos mil o que quer dizer que a grande participação se traduziu em cerca de 65% de participação apenas o que hoje seria uma abstenção estamos a falar de uma abstenção 65% de um eleitorado bastante menor que seria aquele normal do país muito restrito uma abstenção que hoje seria sempre uma abstenção muito elevada a população não maior não seria não tinha 9 ou 10 milhões e eu recordo lembro-me perfeitamente eu tinha 12 anos o meu pai levou-me a votar ele ia votar eu fui com ele a fila de votos era enorme era bastante gente imensa gente a votar ele teve que esperar imenso tempo para poder votar portanto havia não era não foi fácil portanto digamos foi uma votação com mais gente do que é habitual mas de muito poucas pessoas portanto um corpo eleitoral e a minha mãe não estava recenseada ora bem eu sempre ouvi dizer que aliás o grande controle quer dizer ou se estava recenseada não podia votar era pelo próprio recenseamento e a minha mãe não sei se estava recenseada no caso não sei dizer mas se estava recenseada não foi votada não se recenseava quer dizer portanto havia um setinho diferente e a campanha também não foi uma campanha não é para lhe dar assim uns exemplos o acesso ao próprio direito de reunião era muito condicionado porque era preciso pedir autorização para a obtenção de salas para realizar uma reunião depois em cada sua adição comício ou reunião em espaço fechado havia sempre um delegado do governo civil e o delegado do governo civil se não gostasse de um discurso tomava notas mas se não gostasse de um discurso mandava interromper a reunião chamando a polícia e isso aconteceu? em várias ocasiões sempre que os oradores focavam a questão da guerra havia essa intervenção era uma stand by position depois havia alguns grupos das forças de choque da região portuguesa que também por conta própria faziam as intervenções nessas reuniões ou à saída a sede dos movimentos aqui em Lisboa foi invadida e vandalizada o acesso à televisão e à rádio oficial é praticamente inexistente não havia programas de debate nada disso e a imprensa também uma era oficialista e a outra era censurada portanto o débito público era sempre um débito deficiente e muitos livros publicados na altura foram apreendidos livros a propósito da campanha eleitoral com os autores portanto era uma campanha em que não só havia uma ordem geral para a conter mas onde depois também os hábitos porventura da situação precedente mais dura também faziam manifestar-se na forma da atuação dos agentes bem eram de facto outros tempos há 50 anos recordámos aqui hoje regressaremos por mais um conversas à quinta dentro de uma semana de uma semana e depois de uma semana de uma semana Obrigado.